O assunto da ciclovia, das bicicletas na cidade, nós aproveitamos que o nosso comentarista Luiz Felipe Pondé está em Copenhague, capital da Dinamarca, e ele fala agora para a gente por telefone sobre como os ciclistas são tratados na cidade. Cerca de 37% da população usa bicicleta diariamente. A gente percebe que a cidade é completamente equipada para isso. As chamadas ciclovias aqui, que percorrem ao lado dos passeios onde as pessoas andam e ao lado também da rua onde os carros circulam, está presente em toda a cidade. Homens, mulheres, pessoas com mais idade, mais jovens, crianças, todo mundo usa as tais magrelas, como são chamadas, as bicicletas. Você pode largar a sua bicicleta, ir trabalhar e voltar, não precisa usar nenhum cadeado, porque não há nenhum risco da bicicleta ser roubada.